A decisão de não tomar a vacina deve ser respeitada, sabendo que o maior risco, quem corre, é a pessoa que optou em não tomar a vacina. E como fica essa corrida na conquista do mundo entre a China e a Amazon? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e se você ainda não conhece o nosso Instagram, eu prometo que você será muito bem-vindo por lá. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam ótimos, com as graças de Deus, como nós estamos aqui. É muito importante que a gente fique até no finalzinho desse vídeo aqui, eu prometo ser bem breve, porque as informações aqui é muito, muito importante. Agora, o grande risco que as pessoas não vacinadas estão correndo por ter optado a não tomar a vacina, como está o caso de Covid aqui no Reino Unido. Casos diários permanecem altos depois de cair no final de julho. O número médio de casos confirmados diariamente aumentou e caiu várias vezes durante agosto e início de setembro. A média voltou a subir nos últimos dias. O Reino Unido, que conta com 45.140 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 57 pessoas perderam suas vidas também nas últimas 24 horas. O número de pessoas hospitalizadas no momento é de 7.080 pessoas. Aí já se fala de um lockdown light aqui no Reino Unido durante o inverno. A abordagem do governo na Inglaterra é clara. Ele vai tentar confiar quase inteiramente nas vacinas para proteger o país neste inverno. E a chance de evitar isso seria ficar de olho atenciosamente na pressão em cima do sistema público de saúde. Atualmente, 7% dos leitos hospitalares são ocupados por pacientes da Covid. Isso pode não parecer muito, mas os hospitais funcionam perto da capacidade máxima. Então, os casos da Covid afetam rapidamente outros cuidados. Então, infelizmente, tem outras várias milhares de pessoas que vão acabar sofrendo com esses casos de Covid aumentando. Quantas pessoas estão sofrendo de câncer e outras várias doenças, pô, que é até ruim a gente mencionar aqui, né? E não podem ter seus tratamentos, as suas ações concluídas porque os casos do Covid estão aumentando e o sistema público de saúde tem que ficar simplesmente cuidando dessa área. Inclusive, agora o inverno está aí. Como no inverno passado estava todo mundo de lockdown, muitos vírus de flu, de gripe, deixou de atacar tantas pessoas, já que muitas delas estavam trancadas. Hoje, aqui, o Reino Unido está aberto. As pessoas estão saindo, estão indo passear. Então, esses vírus de gripes estão aumentando com frequência também por conta disso. E isso também assusta muito. Até mesmo na hora de você chamar uma ambulância, pode demorar mais para chegar na sua casa devido aos casos de Covid estarem aumentando também. Entendeu? Então, isso prejudica no geral. E, pessoal, deixando bem claro aqui que eu já tomei as minhas duas doses, a minha esposa também tomou as duas doses, inclusive pelo tratamento do câncer que ela terminou com a graça de Deus, ela recebeu uma carta do governo aqui dizendo que ela tem que tomar a terceira vacina por conta da imunidade dela. Então, tipo assim, nesse gráfico que saiu aqui no Reino Unido, se morre 100 pessoas, 89 ou 90 são pessoas que perderam a vida por não ter tomado a vacina. Então, se você não tomou a vacina, o risco de você perder a vida para esse vírus é bem maior, extremamente maior, em comparação às pessoas que tomaram a vacina. Então, reflita com carinho sobre isso, se vale a pena ficar sem tomar a vacina. Não estou aqui te criticando, não estou aqui falando mal, pelo amor de Deus, é só uma conscientização que a gente tem que fazer. A vacina está aí? Muita gente tem medo? Sim, porém, é ela que está levando o mundo nessa direção que nós estamos indo, de se livrar do lockdown, de se livrar um pouquinho do vírus, entendeu? Então, a vacina está aí para ajudar. Então, reflita sobre isso, de coração. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão criticar que a vacina é isso, que a vacina é aquilo, mas tomara que você não passe por isso amanhã ou depois. E olha só esse número aqui, são mais de 5 milhões de pessoas aqui no Reino Unido que não tomaram sequer uma dosezinha de vacina. E o governo britânico está tentando, por outros vários motivos, tentar possuir essas pessoas em tomar, então, a primeira, a segunda e até mesmo a terceira dose, se for necessário. Então, gente, não é nada mais, nada menos do que 5 milhões de pessoas que ainda estão aí, andando para cima e para baixo, indo em lugares lotados, sem ter tomado a vacina. E é claro que essas pessoas correm um risco muito maior de se adoecer, de perder sua vida para o vírus, do que as pessoas que tomaram a vacina. E esse gráfico aí mostra a realidade de que as pessoas não vacinadas são as pessoas que estão, infelizmente, em um número bem maior, perdendo a sua vida para o Covid-19. Agora, olha a situação em que a Amazon está colocando o Reino Unido e outras empresas aqui no país. Parece que há uma corrida entre a Amazon e a China de quem conquista o mundo primeiro, olha só. A gigante do varejo online, Amazon, vai oferecer pagamentos únicos de até 3 mil libras para atrair funcionários nas regiões do Reino Unido, onde há uma alta demanda por mão de obra. A Amazon abriu 20 mil vagas no Reino Unido durante a época do Natal. Os temores sobre a escassez de trabalhadores já levaram outras empresas a alertar sobre os problemas no período que antecede o fim do ano. A Amazon começou oferecendo um bônus de assinatura de mil libras para recrutar funcionários permanentes em algumas regiões em agosto. Conforme publicado pela primeira vez no The Guardian, a mais recente campanha de recrutamento da empresa inclui um bônus de 3 mil libras para trabalhadores em tempo integral em locais como depósito. Enquanto em Peterborough, novos trabalhadores temporários e permanentes recebem um bônus de inscrição de 1.500 libras. Em setembro, a empresa anunciou que pagou 492 milhões em impostos no ano passado, uma vez que suas vendas aumentaram 50% para 20,63 bilhões impulsionada pela Covid-19. Mas vale muito bem lembrar que mesmo com esses 1.500 de bônus aqui, 3 mil libras de bônus ali, a Amazon já foi acusada, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, de trabalho escravo, de fazer as pessoas, os seus motoristas trabalharem demais. Deixando muito bem claro para os meus amigos que trabalham na Amazon, que gostam de estar na Amazon, que sentem orgulho às vezes até de trabalhar na Amazon, que essas acusações não estão sendo feitas por mim, mas sim por vários, por centenas de empregados ou de colaboradores, como assim dizem, que trabalhavam na Amazon e que fizeram essa denúncia. Como diz um médico, um sábio indiano, sempre é bom você amar o que você faz e não a empresa para quem você trabalha. Porque para a empresa deixar de amar você, é assim, igual o Thanos. E a Amazon, com a potência que é, está aproveitando dessa situação da Covid e da pandemia e fazendo números imensuráveis, estão fazendo bilhões, como eu já disse aí, mais de 20 bilhões no ano passado, suas vendas subiram em 50%. E há, claro, empresas menores que não têm a mesma condição que a Amazon tem de oferecer esses bônus aí para tentar contratar as pessoas. Então, a Amazon está tomando conta aqui do Reino Unido, entendeu? Então, é difícil as empresas menores que estão em busca de trabalhadores, de drivers, conquistar, então, essas pessoas para vir, abordar essas pessoas para vir trabalhar para eles, quando você vê uma Amazon, uma gigante do mercado aí, dando 3 mil libras de bônus, 1.500 libras de bônus, entendeu? Então, não é brincadeira da gente falar que a China está conquistando o mundo, que nós estamos vendo aí, que a Amazon também está conquistando o mundo de uma outra maneira, e os dois juntos conquistando o espaço. E a gente sabe muito bem disso. Então, quem garante que daqui décadas, o mundo vai se chamar a China e os mercados, as lojas e tudo quanto é coisa que você vai comprar, as coisas vai chamar, vai ter simplesmente a Amazon. Então, gente, a gente não sabe para onde esse mundo vai levar a gente. E está aí, a Amazon conquistando tudo, comprando tudo e também a China. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido as informações. Se você gostou, aquela regrinha básica do YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, dê esse votinho de confiança, inscreva-se, faça o Rodrigo feliz aqui, por favor. Beleza? E a gente só pede para o papai do céu que atrase bastante essa conquista da Amazon e da China, que não fará nem um pouco bem para o nosso planeta, e que nos dê muita saúde, porque do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e não estiver perto, saúde! A gente se vê num próximo vídeo ou na China, quer dizer, ou num futuro bem próximo. Valeu!